Verão Azul. Diz Arte e Evandro. Mano, isto deve estar incrível. Não é por nada. Sim, digo, digo. Eu aviso depois. Estou bem a dar curioso quanto a isto. Eu quero um verão azul. Recebe o meu amor. Sinto este verão. A ação. Leu o clique da claquete. Presta atenção a este show de mar e mente. Onde as histórias são vividas, conduzidas no teu acrá. Dia a dia refletida. Agora está pronto. É hora de novas aventuras. As aulas terminaram. O verão é de loucuras. Aperta bem o cinto e entra na viagem. Neste mundo alucinado onde tudo é miragem. Neste verão eu estou a fim. Tem o que der eu vou curtir. Soltar a energia em mim. Sempre que o calor apetar na praia eu vou estar. Dá-me esse teu calor. Eu quero um verão azul. Recebe o meu amor. Sinto este verão. Dá-me esse teu calor. Eu quero um verão azul. São os desertos, não é mesmo? Recebe o meu amor. Sinto este verão. Oh, crazy. A sério agora. Que chavardice. azul... Continua a odisseia. Tempo de verão e brinda com a lua cheia. O ambiente é sempre na descontra Com tanta comida e comida não há quem fique pela multa Saber que tens alguém com quem contar Os bons momentos que podes partilhar Juntos sorrimos, cantamos, dançamos E até os momentos tristes partilhar, amor Neste verão eu estou a fim Claro que estão velhos, já devem dizer para aí quarenta este gajo Se eu tenho trinta já quase Soltar a energia em mim Sempre com o calor apertar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Paulo, e tu és novíssima E o meu irmão sente esta batida a dizer-te ou não Não digas que não gostas sem ouvir com atenção Balança o teu corpo até ao chão Devagarinho Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Mas sempre o meu amor Eu tenho 29 Sinta este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinta este teu calor Sinta este teu calor Boa, mano Não, mano Nunca mais falava Pá, pronto, é assim Eu continuo a apreciar o trabalho dele quanto artista Pá, um gajo tem que separar a arte do artista é o que é, mano Nunca mais falei com ele, pá, e também não vou ser eu a falar Definitivamente Não vou mesmo Mas pronto, é o que é, mano É o que é Muito forte Gana cena, por acaso E escolheram bem o artista para fazer isto Por acaso ficou bom Porquê que isto de repente saiu a minha conta daqui, mano? Até real